Vamos lá, sejam bem-vindos ao nosso último vídeo aqui compilando tudo que há de mais importante aqui no WatchOS 9 em termos de novidades. Já fizemos vários vídeos sobre o WatchOS 9 aqui no canal, mas ainda faltavam algumas coisinhas aí que não mereciam vídeos à parte que a gente vai cobrir neste daqui. Então simbora. A primeira coisa é que agora dá para criar eventos diretamente aqui no seu calendário pelo Watch. Então a gente pode tocar aqui nos três pontinhos e criar um novo evento diretamente pelo seu relógio. Você dá título, localização, marca aqui se é um evento de dia inteiro ou se ele tem hora e início para terminar. Todas as informações aqui, alertas, que a gente está acostumado ao criar um evento pelo iPhone, pelo Mac, agora pode ser criado diretamente aqui pelo Apple Watch, finalmente. A segunda coisa diz respeito aos medicamentos que a gente já mostrou num vídeo aqui no canal, mas agora eu vou criar aqui um medicamento fake para a gente ver como chega a notificação no Apple Watch. Até então não estava rodando o WatchOS 9, então vamos ver como é que funciona aqui. Beleza, são agora 11h24. Eu coloquei que eu tenho um medicamento para tomar às 11h25. Vamos aguardar aí a notificação. Lembrete de medicamentos, está na hora de registrar os seus medicamentos das 11h25. Ele agora mostra que eu tenho múltiplos medicamentos, em vez de um só, eu só cadastrei um, mas eu posso registrar aqui todos como tomados, todos como não tomados e me lembre em 10 minutos ou simplesmente descartar aqui a notificação. Sinceramente, falando para vocês aqui, eu achei um recurso legal. Ficou relativamente bem implementado, como eu mostrei no outro vídeo para vocês, mas eu acho que esses alertas poderiam ser um pouco mais incisivos. Poderia ser uma espécie de alarme mesmo, porque aqui no dia a dia ele dá uma tremedinha no Apple Watch e você pode simplesmente ignorar como se fosse uma tremedinha de notificação qualquer. Eu acho que poderia ser uma coisa mais realmente no seu pé ali até você registrar que tomou ou não tomou seus medicamentos. E claro, você não precisa de um Apple Watch para isso. No Apple Watch facilita, mas se você quiser, você pode usar esse recurso de medicamentos somente no iPhone. Outra novidade muito importante que está chegando aqui é esse histórico de fibrilação atrial. Se você tiver fibrilação atrial, ou seja, você precisa de um Apple Watch com eletrocardiograma, ele pode te ajudar a você entender a frequência com que seu coração bateu irregularmente. Você configura isso por aqui. Você passa aqui por um assistente para você entender melhor o que isso significa e como que o Apple Watch pode te ajudar a detectar problemas cardíacos mais graves. Ainda aqui no aplicativo Saúde, vocês podem ver que eu tive um ótimo tempo na cama, 7 horas e 31 minutos na última noite. E se a gente tocar aqui em mostrar mais dados de sono, ele pode, se você usar o Apple Watch, especificar aqui quanto tempo você ficou acordado, em sono REM, em sono essencial e em sono profundo. Tudo isso vai sendo registrado aqui. Você pode ver diferentes gráficos, mas claro que isso depende que você use o Apple Watch ao dormir, coisa que eu não curto fazer. Mas eu vou colocar aí na tela um exemplo de como ele captura mais dados durante o monitoramento de sono. Inclusive, também temos um vídeo aqui passado no nosso canal sobre esse recurso de monitoramento do Apple Watch que está sendo bem aprimorado no WatchOS 9. Também estão prometidas para este ano melhorias na configuração familiar de um Apple Watch, principalmente destinada a pais que dão Apple Watch para os seus filhos. Então, no futuro update aqui do sistema, vai ser possível dar mais controle pelo Apple Watch da criança, por exemplo, ao seu aplicativo Casa, para que eles possam controlar um HomePod, ou até mesmo as chaves que são armazenadas no aplicativo carteira ou wallet, chaves de casa, chaves de carro, chaves de hotéis. Você vai poder controlar como e quando as suas crianças têm acesso a isso por meio do Apple Watch delas. E como sempre, a Apple não poupou esforços aqui em trazer novidades em acessibilidade. Agora a gente tem aqui essas ações rápidas que permitem que pessoas com pouca mobilidade juntem os dedos duas vezes para realizarem ações rápidas. Isso aqui pode ficar ativado somente quando o assistive touch está ativado e a aparência pode ser completa ou mínima. Então, por meio desse recurso de acessibilidade, fazendo um gesto aqui de pinça dupla, você pode, por exemplo, iniciar um novo exercício ou tirar uma foto pelo seu Apple Watch. E tem mais um recurso de acessibilidade fantástico que a Apple trouxe este ano. Esse é acessível aqui pela área de acessibilidades dos ajustes do próprio iPhone. É o espelhamento do Apple Watch que possibilita o compartilhamento e o controle do Apple Watch a partir de um iPhone emparelhado. Isso daqui funciona a partir do Series 6, vale notar. Vamos ativar aqui e ver como funciona. Então, vou ligar aqui o espelhamento do Apple Watch. E vocês estão vendo aí, ele mostrou um Apple Watch virtual aqui do meu lado. E olha que bacana. Eu estou vendo agora o Apple Watch aqui pelo meu iPhone. Então, posso de fato controlar ele aqui. Vou apertar agora a Digital Crown. A gente vê aqui a lista de aplicativos. Posso abrir, por exemplo, aqui o cronômetro. Vamos lá. Toquei aqui no cronômetro. Abriu. Posso iniciar ele por aqui. Posso, inclusive, apertar o botão lateral também para ver aqui a minha lista de aplicativos recentemente abertos. Voltar por ele. Enfim, você tem um controle aqui total, remoto pelo iPhone para você auxiliar, por exemplo, uma pessoa que tenha dificuldades no uso dele ou que precisa de uma orientação especial por meio de acessibilidade. Isso aqui ficou show de bola. E essas foram, senhoras e senhores, mais algumas novidades que chegaram este ano com o WatchOS 9. Espero que vocês tenham curtido esses vários vídeos que a gente fez aqui com o compilado de tudo que há de mais relevante aqui para dono Jepa Watch. Se sim, deixa um joinha nesse vídeo, compartilha com quem possa se interessar por esse conteúdo e nos vemos em breve com muito mais. Um abraço e até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri